Na Santa Casa de Londrina, um homem que se envolveu em um acidente no dia 25 de janeiro na PR-090, nós noticiamos esse fato aqui, a batida foi entre uma moto e um caminhão. O grave acidente foi registrado no dia 25 de janeiro na PR-090 em frente ao frigorífico Rainha da Paz, quando o motociclista Rodrigo Ribeiro Pires, que tinha 39 anos, bateu violentamente contra um caminhão que fazia a conversão para entrar na empresa. Socorristas do SEAT, o médico do SAMU acionados. O rapaz foi estabilizado, encaminhado ao Hospital Cristo Rei e depois transferido à Santa Casa em Londrina, onde na noite de sábado veio a falecer. Rodrigo Ribeiro Pires tinha 39 anos de idade, era casado, pai de três filhos, o mais novo, dois aninhos, e era morador da cidade de Jataizinho.